O futuro é sempre algo incerto, difícil de prever. Enquanto o destino humano permanecerá sempre desconhecido, o destino de dois de nossos artefatos no espaço pode ser calculado em detalhes impressionantes. Duas sondas exploradoras e irmãs, chamadas de Voyager 1 e Voyager 2, são os objetos construídos pelo homem que chegaram mais longe no universo. A Voyager 1 está atualmente a 24.8 bilhões de quilômetros da Terra, enquanto sua irmã 2 está a 20.7 bilhões de quilômetros. Então, no dia em que fiz o vídeo falando que essas sondas ainda não saíram do sistema solar, há nove meses atrás, se não me engano, a distância entre nós e as sondas aumentaram apenas alguns mil quilômetros. Muito pouco. Porém, o grande mistério sobre as Voyagers é para onde elas estão indo agora. Depois que elas completaram suas missões, alcançando os gigantes gasosos do sistema solar, e nos revelando grandes imagens deles, não havia mais nada para elas fazerem. Como não haveria energia suficiente nas sondas para trazê-las de volta à Terra, a única opção foi deixá-las seguirem o seu caminho, para longe do sistema solar. Mas aí vem novamente a questão, para onde elas vão? Será que estão indo para outras estrelas? E nós estaremos aqui para ver isso? Bem, vamos descobrir tudo isso. Mais de 40 anos atrás, as Voyagers 1 e 2 começaram sua jornada da Terra para se tornarem as missões de maior alcance da história. No curso de suas missões, as duas sondas passaram as duas décadas navegando pelos gigantes gasosos. E enquanto a Voyager 1 se aventurou pelos gigantes Júpiter e Saturno, a Voyager 2 foi bem mais longe, alcançando Urano e Netuno, tornando-se a primeira e única sonda na história a explorar esses mundos distantes e frios. Mas embora essas exploradoras espaciais atualmente estejam a distâncias enormes da Terra, praticamente impossível alcançá-las com qualquer nave espacial moderna, ainda assim, elas não saíram do sistema solar. Mesmo que muitas notícias afirmem isso, não é a realidade. O que acontece é que essas sondas alcançaram uma região onde estão recebendo pouca radiação do Sol e pouca influência gravitacional da nossa estrela. Por exemplo, a Voyager 1 saiu da Terra, passou por Júpiter e Saturno e logo depois seguiu um caminho aleatório pelo espaço. E esse caminho seria a sua saída definitiva do Sistema Solar. Porém, seguindo esse caminho, ela chegou em uma região chamada de Heliopausa. A Heliopausa é uma região esférica ao redor do Sistema Solar e é basicamente até onde os ventos do nosso Sol e a influência de seu campo magnético vão. No entanto, antes dela, existe a Heliosfera, que é resumidamente a mesma coisa. Essa é uma região em forma de bolha, criada pela influência do Sol e se estende muito além da órbita de Plutão. Então, a Heliopausa é a fronteira da Heliosfera, onde o vento solar é menor e interage com o espaço interestelar, ou seja, o espaço entre outras estrelas. Portanto, as notícias relatando que a Voyager 1 saiu do Sistema Solar são exageradas. E apenas uma forma de resumir tudo isso que falei. Afinal, é mais fácil falar que ela saiu do Sistema Solar ao invés de... A primeira Voyager alcançou os limites de uma região onde a influência do vento e do campo magnético do Sol são menores. Além disso, devemos levar em conta a Nuvem de Oort. Ela é pensada para ser uma extensa nuvem esférica de corpos gelados, localizada bem além da órbita de Plutão e dos outros planetas do Sistema Solar. A distância da Nuvem de Oort em relação à Terra pode variar devido à falta de observação direta. Geralmente, estima-se que esteja a cerca de 2 mil unidades astronômicas do Sol e se estenda até cerca de 200 mil unidades astronômicas. Isso daria cerca de 300 bilhões a até 30 trilhões de quilômetros. Nenhuma das sondas Voyagers alcançou esse lugar ainda e podem levar décadas para chegar. E pensar só nos 20 a 24 bilhões de quilômetros percorridos por elas é muito pouco. Mas uma coisa é certa. Sabemos que ambas as sondas irmãs estão vagando pelo espaço, sem destino algum. Será que um dia elas vão alcançar outras estrelas da galáxia? Ou quem sabe, bater em algum exoplaneta pelo caminho? Bem, sim e não. É complicado, mas você vai entender. Depois de vários cálculos e observações sobre suas trajetórias, acredita-se que a Voyager 1, em seu caminho que está percorrendo agora, viajando a uma velocidade de 61.500 quilômetros por hora, chegará a 1,7 anos-luz de distância de uma estrela obscura e fraca na constelação de Ursa Menor, chamada Gliese 445. Essa estrela é uma anã vermelha e uma das mais próximas da Terra, localizada a 17 anos-luz do Sistema Solar. Mas tem um problema. A Voyager 1 só chegará próxima dessa estrela no ano 40.272 d.C., mais de 38.249 anos a partir de agora. E todo esse tempo para chegar a apenas 1,7 anos-luz da anã vermelha. E provavelmente nem vai orbitar a estrela, e estaria só aos pedaços quando chegasse lá. Já a Voyager 2 está viajando a uma velocidade de 55.357 quilômetros por hora, em direção às constelações de Sagitário e Pavão. Em cerca de 40.000 anos, a Voyager 2 chegará também a cerca de 1,7 anos-luz de uma estrela chamada Ross 248. Uma pequena estrela anã vermelha na constelação de Andrômeda. E essa estrela está a 10 anos-luz do Sistema Solar. É muito tempo de espera para ver elas chegando em outras estrelas. Afinal, o Universo é gigantesco, e quase tudo nele está se afastando de nós. E nossa tecnologia de exploração espacial, seja foguetes, sondas ou satélites, ainda não são suficientes para explorar grande parte de sua grandeza. Além disso, essas sondas vão apenas passar perto dessas estrelas, e provavelmente não vão orbitá-las. E muito menos descobrir seus planetas e se chocarem com eles. E claro, é provável que a humanidade não esteja mais aqui para ver tudo isso. E mesmo que estivesse, como iríamos saber que as Voyagers chegaram nessas estrelas? Já que, com todo esse tempo, nenhuma delas estariam mais funcionando. Mas afinal, por que não escolheram estrelas mais próximas de nós para elas alcançarem? Como, por exemplo, o Sistema Estelar Alpha Centauri, ou a Estrela de Barnard, ou até mesmo Sirius? Digamos que isso não é culpa nossa. Pois não houve planos para mirá-las em outras estrelas. Elas apenas seguiram caminhos aleatórios depois que suas missões acabaram. Na verdade, os astrônomos nem tinham certeza que as sondas irmãs sobreviveriam quando passassem perto de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Isso porque o ambiente ao redor desses planetas é cheio de radiação, e pode destruir quase tudo que chegar muito próximo. Mas elas sobreviveram, e depois disso, era só surpresa e tudo por conta delas mesmas. Agora, esse é o destino que elas escolheram. Não há volta. E embora elas possam ficar próximas de outras estrelas, nós nunca vamos saber quando elas chegaram lá. Mas mesmo assim, essas sondas serão lembradas não só como os objetos mais distantes no espaço feito pelo homem, mas também como as maiores exploradoras cósmicas já feitas. Pena que nenhuma dessas naves espaciais encontrará um mecânico alienígena que possa reformar seus equipamentos, para que elas possam viajar por mais tempo e se encontrarem na fronteira final. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti